MÚSICA MÚSICA As variações da guarda laçada, então aqui é o seguinte, vou fazer pegada de braço, pegada de bola, coloquei os dois pés na cintura, vou afastar um pouco o quadril, do lado oposto do braço, mesmo lado do braço, vou abrir o arco, entrei o gancho do bíceps, hoje eu vou pendular o meu corpo, sempre do lado do meu joelho, durante o mesmo tempo para o lado de lá, para poder desequilibrar o adversário, minha perna que está aqui na cintura, eu vou entrar com ela translaçada aqui no abdome dele, e a mão está livre, vou fazer pegada, barra de calça, ou vou entrar por dentro da coxa dele aqui, o adversário, então vou fazer pegada, barra de calça, vou trazer ele para cima de mim, na hora de bater a mão lá para ele não raspar ele, eu vou bater para frente, ó, invertendo a posição do bíceps, abraço aí em posição de 100kg, vou fazer ela mais rápida agora aqui, barra de calça, pegada de bola, pegada de manga, dois pés na cintura, fugiu o quadril, entrei, entrei, levou, solta a manga, 100kg, vamos fazer a segunda variação, que é o seguinte, a intenção sempre é fazer a primeira raspagem, que é a mais básica, só que quer o seguinte agora, fazer pegada de manga, pegada de bola, dois pés na cintura, sair, sair, entrei, só porque o adversário foi o seguinte agora, ele levantou um dos dois deles, para poder bloquear minha raspagem, para poder tirar o meu gancho, daqui eu não consigo mais levar ele, porque ele bloqueou meu gancho dele, ó, esse gancho que estava no bíceps, como ele já tirou com o joelho dele, eu vou entrar com ele aqui do lado de dentro da poxa dele, entrei, eu continuo a pegada na gola, eu vou trazer ele para cima de mim e essa perna aqui na cintura eu vou empurrar e vou chutar o ganchinho aqui, ó, subi, espalhar lá montado, de novo, pegada em manga, sair, entrei, ele bloqueou meu gancho, vou entrar lá, perna ali, eu vou entrar, lançando aqui, ó, se você sentir que ele está fazendo, mão enchar com alguém que está fazendo, eu venho, completo a raspagem aqui, saindo para montado, terceira variação, mesma coisa, e para entrar nela, só que dessa vez ele levantou a outra perna, o gancho que está nesse braço vai entrar lá na perna contrária, vou trazer ele para cima de mim, a perna na cintura vai conduzir ele para jogar ele para o lado contrário, oito, subi, mais um, guarda fechada, os pés na cintura, entrei, ele levantou a perna contrária cruzada, entrei de gancho, fechei em X lá, ó, o pé continuo na cintura, o outro gancho vivo na coxa, trouxe para cima de mim, ok, subi, quarta e última variação, entrei nela de novo, só que dessa vez, o Thiago, ele matou essa minha perna aqui, ó, e veio seco para passar a guarda, ó, na hora que ele matou essa minha perna, e ele veio passar, simultaneamente ele, eu vou levantar essa perna, vou levantar essa perna aqui, ó, o Thiago, estiquei, eu vou bater no diagonal para o lado, subi, olha lá de novo, mais rápido agora, hein, entrei, ele matou minha perna, passou, mão no quadril, A gente tem que ir pro lado de lá, subi, olha só os centímetros. Tchau, tchau.